Muito bem, e antes de darmos início às palestras dessa noite, gostaríamos de comunicar a todos que nós tivemos uma pequena alteração nas apresentações. Infelizmente, por motivo de saúde, um dos nossos palestrantes não pôde comparecer a este fórum, portanto, não fará a sua palestra. O engenheiro agrônomo, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, ele que preside o Instituto Fórum do Futuro, nos comunicou hoje pela manhã da sua dificuldade em se deslocar para Goiânia e participar desta abertura. Porém, ele encaminhou um vídeo com a sua justificativa e a sua mensagem a todos os participantes do fórum e nos solicitou que nós exibíssemos este vídeo aos quase 500 presentes aqui neste auditório do SESI Ferreira Pacheco e a todos que nos assistem por meio do canalrural.com.br e também do Facebook do Canal Rural. Portanto, vamos assistir a mensagem que foi encaminhada por um dos nossos palestrantes, que infelizmente não pôde comparecer, o engenheiro agrônomo, ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Vamos assistir. Ao iniciar esta importante reunião onde vamos discutir sobre agricultura sustentável, eu gostaria de chamar a atenção, especialmente para a grande necessidade de inovação que um país tropical como o Brasil tem. Fomos felizes em desenvolver a primeira agricultura tropical competitiva do globo e altamente sustentável. Agora temos que levar avante um processo competitivo em busca de melhores efeitos, custos mais baixos, capacidade competitiva em qualidade, em preço e, fundamentalmente, em sustentabilidade. Os nossos solos são ácidos, ao contrário do que se passou na quadrimilenar agricultura temperada. Os nossos produtores precisam de sempre recuperar, em primeiro lugar, a capacidade produtiva de nossas terras. Estamos fazendo isso a custos muito altos, especialmente a capacidade de obtenção dos diversos nutrientes que o solo precisa, sejam físicos, sejam químicos, sejam biológicos. E agora, quando vamos discutir esta possibilidade de simplificar a utilização de fontes minerais mais baratas que nós tenhamos aqui perto de nós para fazer a remineralização dos solos tropicais brasileiros, temos que fazer isso com a maior atenção. A presença da Embrapa, das nossas universidades, das nossas instituições estaduais de pesquisa, principalmente do produtor rural, é ele quem vai testar, de fato, a conveniência e os efeitos positivos que esta rochagem pode realizar. Não estamos aqui para propor a supressão de elementos quimicamente desenvolvidos, mas eles são caros, custam muito em solos tropicais. E muitas vezes, como nós tivemos a felicidade dada por Deus de que esses solos tropicais são capazes de manter a sua biologia por 12 meses no ano, esta biologia é capaz de promover transformações importantíssimas, especialmente na liberação dos elementos químicos que dependemos da nossa agricultura. esta reunião, para mim, tem uma importância muito grande. Foi praticamente nós quem a convocamos. Quis o destino, entanto, que eu estivesse doente hoje e não consigo chegar a Goiânia. mas quero mandar através desta mensagem em primeiro lugar uma convocação àqueles que compreendem e acreditam como nós. Precisamos buscar as inovações que o Brasil ainda depende delas. A nossa agricultura tropical passa a ser muito importante num mundo que confessa-se incapaz de autoabastecer no processo que vinha realizando há 4 mil anos. Será a agricultura tropical a única capaz de oferecer ao mundo o suprimento de alimentos na demanda que está vindo por aí nesses próximos 30 anos. Nós vamos cumprir com isso. Graças ao trabalho dedicado aos nossos pesquisadores, a perspicácia da nossa assistência técnica e da nossa extensão rural. Mas, sobretudo, a inteligência, a capacidade, a força dos nossos agricultores quem vão provar, efetivamente, os conceitos que estamos buscando. em segundo lugar, peço as minhas desculpas, mas quero, nesta mensagem, que vocês acreditem, vamos ter outras oportunidades, mas acreditem no que estamos fazendo. É uma busca de inovações que o Brasil precisa hoje. Está aí a mensagem, ele que iria fazer a palestra magna de abertura e, como mesmo disse, infelizmente, por motivo de saúde, não pôde comparecer, mas deixou a sua mensagem de otimismo a todos os participantes do fórum.